Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Colocando Verde Nossas Vidas. Eu me chamo Carlos Alberto, sou criador do canal e hoje nós vamos falar de mais uma planta como no último vídeo que eu fiz. Quem conhece o canal sabe do amor que eu tenho e o carinho pelas plantas, porque quando elas não são exuberantes na flor, na sua florescência, elas são exuberantes nas suas folhagens, como é o caso dessa outra bromélia que eu vou falar aqui hoje para vocês. Então, solta a vinheta DJ! Bom, a sua planta é essa aqui, é uma epífita, com a maioria das bromélias, é uma neoregélia caroline, conhecida também por Blush Bromeliade. Ela é nativa da América do Sul, ou seja, da Mata Atlântica do Brasil, mais uma planta maravilhosa, que é nativa do Brasil, da Mata Atlântica, da nossa Mata Atlântica. Essas plantas, assim, eu tenho um carinho enorme por elas, por ser praticamente brasileiras. São plantas que só se encontram, a maior parte delas, tudo na América do Sul, e a maior parte são 2.400 espécies, e a maior parte se encontra no Brasil. Só na nossa Mata Atlântica são 40 espécies, tá certo? E assim, pessoal, o gozado é que, acho que até pelo fato dessas plantas serem tão facilmente encontradas na nossa Mata Atlântica, que eu percebo, assim, quem dá mais valor são os estrangeiros, que eles entram no canal, querem conhecer, querem saber detalhes sobre as plantas, como é que... E nós aqui que somos brasileiros, acho que a gente mesmo não dá muito valor, assim, ou sei lá, parece que não dá muito valor a esse tipo de planta, é gozado, né? Bom, mas eu adoro, eu acho ela tem uma planta, sabe, muito, muito curiosa, ela se defende mesmo do jeito que pode, sabe? Ela traz seus agentes polinizadores, ela cria mecanismos pra chamar a atenção dos agentes polinizadores, pra continuar a espécie, tá ok, gente? É uma planta perene, herbácea, como eu falei, nativa das florestas tropicais do sudeste do Brasil, essa aqui, principalmente, é do sudeste do Brasil, tá? É assim, e essa aqui, ela é conhecida por seu centro ficar vermelho quando está prestes a florir, de onde vem o nome popular, blushing. Vocês podem ver que ela está... Inclusive, eu vim fazer esse vídeo até porque ela está florindo, só que as flores delas são pequenas mesmo, porque o que atrai o seu agente polinizador é esse centro vermelho, tá certo? Atrai o seu agente polinizador, logicamente, ela acaba chegando nessas minúsculas flores que saem do copo d'água, como vocês podem observar, tá bom? Suas folhas são estreitas, coráceas, brilhantes, bem brilhantes, são bem brilhantes, vocês podem notar aqui, ó, bem brilhantes, ansioladas, as suas bordas são cheias de espinhos agressivos, tá certo? São... Realmente espeta bastante, tá? E no meio forma aquele copo de retenção de água, como a maior parte das bromélias, a maior parte não, acho que geralmente todas as bromélias fazem esse copo de retenção, onde fica a água, água, tá certo? E nessa água caem restos de folhas, insetos, então as folhas absorvem todo tipo de nutriente que cai aqui e fica em decomposição. É o que ela precisa para sobreviver, essa planta não precisa de muita adubação. Como eu vou falar, essa bromélia mesmo eu só uso um tipo de adubação, que é um NPK 101010 de manutenção a cada 15, 20 dias, tá certo? É substrato, substrato para essa planta é assim, elas não gostam, até por ser pífita, elas não gostam de base muito grande, tá certo? Então é casca de pinos com terra vegetal, certo? Ou alguma espécie de como de minhoca, tá certo? Alguma matéria orgânica, tá certo? É assim, vocês podem notar que essa aqui no meio tá seca, ó. Essa aqui ó, era a mãe. Quando ela floresce, automaticamente ela deixa outros brotos. Vocês podem ver que tem uma novinha aqui, tem essa aqui, com certeza vai falecer, vai morrer também, já tá dando a floração. Vai ficar só essa aqui, e logicamente logo, logo ela também já tá mandando uma outra, é, um outro broto, certo? Então não precisa de vaso grande para as suas raízes, até pelo fato dela ser uma planta epífita, tá? Luminosidade. Essa aqui é uma bromélia que gosta um pouco mais de luz do que geralmente as outras, de três a quatro horas. Essa aqui, vou mostrar para vocês onde fica. Ela fica praticamente a tarde toda, no sol, no sol, no solar direta, como já falei para vocês que eu prefiro falar luz solar direta, do que só o pleno, tá certo? Propagação por sementes, só que assim, podem levar anos. Ela vai dar aqueles frutos ali, você tira, só que pode levar anos para você conseguir germinar uma planta dessa. Quando que se você separar por estaquia, ou seja, separar aqui as suas ramificações, você já consegue uma planta nova, tá certo? Colocou no outro vasinho direitinho com o substrato, localzinho para ela ficar. E aqui é o local que ela fica, gente. Junto com a minha outra neoregélia, esclorofito, é no tempo, tá vendo? Então tá, pessoal. Então, pessoal, por hoje acho que é isso. A curiosidade dessa planta é justamente essa que eu falei para vocês. Essa roseta vermelha para atrair a atenção dos agentes polinizadores, por causa que suas plantas são minúsculas, suas flores são minúsculas. Então, é isso aí, pessoal. Então, mais uma planta identificada, mais uma bela planta, um efeito ornamental incrível. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau!